A polícia do Rio suspeita do envolvimento de dois filhos no assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis, do PSD. Os dois filhos já estão presos em Niterói, na região metropolitana do Rio. Quem acompanha esse caso, o repórter Guilherme Peixoto, que está na delegacia de homicídio, onde o caso está sendo apurado. Guilherme, bom dia. Os investigadores já sabem o que é que pode ter motivado esse crime. Oi, Chico e Ana, bom dia para vocês, um bom dia a todos. A Polícia Civil investiga se os dois filhos planejaram a morte do pai depois de descobrir uma relação extraconjugal. Os dois passaram a noite atrás das grades. O mais velho, Flávio dos Santos, foi preso ontem no começo da tarde durante o enterro do pai no município de São Gonçalo. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. E o outro irmão preso é Lucas, de 18 anos, que já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. A gente falou sobre esse crime ontem aqui no Bom Dia Brasil. Foi no domingo de madrugada, por volta das 4 horas da manhã. O pastor estava no carro, ao lado da mulher dele, a deputada federal Flor de Lis, e eles voltavam de um jantar, num restaurante. Entraram em casa, no bairro de Pendotiba, Niterói, aqui na região metropolitana. Mas os parentes contaram que logo depois, o pastor teve a impressão de ter esquecido algo no carro. Voltou na garagem para buscar e, nesse momento, os parentes ouviram os disparos. Correram para ver e encontraram já o pastor baleado no chão. Ele chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu. Ontem, durante o enterro, a deputada federal Flor de Lis disse que acredita que o marido foi vítima de uma tentativa de assalto. Mas essa possibilidade está praticamente descartada pela polícia civil. Chico e Ana? Obrigado, Guilherme. Está preso em Goiás um piloto que foi filmado espancando a ex-namorada. Victor Augusto do Amaral foi filmado no fim do ano passado espancando a advogada Luciana Cinzimbra. A justiça decretou a prisão preventiva de Victor porque ele violou a medida protetiva, determinando que se mantivesse pelo menos a 300 metros de distância da ex-namorada. A tornozeleira eletrônica indicou que ele se aproximou dela 12 vezes este mês. Victor se apresentou à polícia e foi levado para o presídio de Anápolis. Uma força-tarefa prendeu ontem 10 pessoas acusadas de extração ilegal de madeira na reserva indígena Caripuna, em Rondônia. Uma empresa que vendia lotes invadidos foi fechada. A operação vai durar 10 dias. Assim que amanheceu, as dezenas de viaturas com quase 600 homens da Polícia Federal, Exército, Força Nacional, IBAMA e FUNAI chegaram ao Distrito de União Bandeirantes, a 200 quilômetros de Porto Velho. A primeira apreensão foi este aparelho de rádio que os criminosos usavam para avisar sobre operações na região. Os alvos são as madeireiras. De acordo com as investigações, seis delas são usadas para falsificar documentos que legalizavam a retirada de madeira de áreas de proteção. Esta empresa de geoprocessamento foi fechada. Segundo a polícia, um grupo criou uma associação rural para vender os lotes. Este mapa apreendido mostra que quase dois terços da área de 153 mil hectares estavam com os lotes à venda, a preços bem abaixo do mercado. Os compradores, em geral, são moradores aqui da região, pessoas humildes, com a pouca poupança que tinham, investiam nesse sonho de ter uma terra maior para poder plantar. Barreiras foram montadas nas seis estradas que dão acesso à reserva Caripuna. Mais de 300 homens fazem um pente fino nos locais apontados pela fiscalização, como desmatadas e de grilagem. A Justiça autorizou o bloqueio de 46 milhões de reais das empresas envolvidas na venda ilegal de terras e extração de madeira. Moradores de um bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estão há quase 15 horas sofrendo as consequências de um vazamento de uma adutora de água. O rompimento foi na tarde de ontem, na altura do quilômetro 32 da antiga estrada Rio-São Paulo, em Nova Iguaçu. Pelas imagens, dá para você ver aí a força do vazamento. Técnicos da Companhia de Água do Rio estão fazendo o concerto desde ontem. O vazamento dessa adutora atingiu seis quarteirões e deixou várias casas alagadas. A CEDAI prometeu pagar pelos prejuízos dos moradores, que passaram a madrugada calculando as perdas. Meu Deus, vai entupir a garagem. Vai entupir a garagem. Vai entupir a garagem. A moradora foi embora, para a casa da irmã, que não tem condições de morar, perdeu tudo. Está aqui na garagem, o carro de uma esposa aqui, já quase na metade. Isso aconteceu, sabe que horas? 5h30 da tarde e nós estamos aqui, 2h da manhã estamos aqui. Tudo revirado, quebrou o portão, porta da senhora, as coisas todinhas. Sofoco, né? A gente fala agora da situação da Odebrecht, que entrou ontem com o pedido de recuperação judicial. As receitas da empreiteira despencaram depois da crise econômica e do esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Vamos ver aqui no nosso telão, o pedido de recuperação passa de R$ 83 bilhões, é o maior da história do país. A empresa acumula dívidas de quase R$ 100 bilhões, R$ 98,5 bilhões. E os maiores credores são esses aqui, BNDES, Banco do Brasil. Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. A empreiteira vai ter 60 dias para apresentar um plano de recuperação que vai precisar da aprovação dos credores. A recuperação judicial é uma forma de evitar a falência, já que impede a execução imediata das dívidas. E o nome escolhido pelo governo para a presidência do BNDES, Gustavo Montesano, fez carreira no mercado financeiro e já fazia parte da equipe econômica montada por Paulo Guedes. Agora a indicação precisa ser aprovada pelo Conselho do Banco. A maneira como o Joaquim Levy acabou deixando o cargo ainda está reverberando e foi criticada pelo presidente da Câmara. Vamos falar com a Juliana Moroni em Brasília. Bom dia, Juliana. Oi, Chico. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. Rodrigo Maia chamou de covardia sem precedentes e lembrou que quem escolheu o Levy foi o ministro da Economia. Página virada, Montesano deve reforçar a agenda de privatizações do governo. O BNDES já tem um novo presidente indicado. Agora falta a aprovação pelo Conselho de Administração do Banco. Gustavo Henrique Moreira Montesano já fazia parte da equipe econômica. É secretário adjunto de desestatização do Ministério da Economia. Atuou no mercado financeiro por 17 anos. Foi sócio-diretor do BTG Pactual e já tinha sido indicado pelo ministro Paulo Guedes para ocupar uma diretoria do BNDES. Sugestão que não foi aceita pelo então presidente do banco, Joaquim Levy. O porta-voz da presidência falou sobre as prioridades da nova gestão do BNDES. O BNDES deve aumentar os investimentos em infraestrutura e saneamento, ajudar a reestruturar estados e municípios, abrir, abro aspas, a caixa preta do passado, fecho aspas, apontando para onde foram investidos recursos em Cuba e na Venezuela, por exemplo. Na Câmara, a CPI que investiga supostas irregularidades na atuação do BNDES em gestões anteriores e que já tinha aprovado a convocação de Joaquim Levy em abril, decidiu nessa segunda-feira marcar a data para ouvir o agora ex-presidente do banco, 26 de junho. Os deputados querem informações sobre a atuação do BNDES no período em que Levy era ministro da Fazenda, em 2015. E alguns também vão aproveitar para esclarecer o episódio da demissão de Levy, considerado por muitos desrespeitoso. Joaquim Levy pediu demissão no último domingo, depois que o presidente Jair Bolsonaro declarou em entrevista que a cabeça dele estava a prêmio há algum tempo. Bolsonaro criticou o Levy por ter nomeado um assessor que trabalhou no governo PT. O próprio Levy, que também serviu aos governos Lula e Dilma, causava desconforto em Bolsonaro. O presidente da Câmara disse lamentar que o país tenha perdido dois nomes que considera qualificados. Rodrigo Maia disse que demitir é uma prerrogativa do presidente, mas considerou a forma equivocada. Acho que é uma covardia sem precedentes. Eu não digo nem de presidente, acho que quem tem que segurar a fia é quem nomeou. Quem nomeou foi o ministro da Economia e ele precisa nos garantir equilíbrio nessas relações. Ontem, o presidente Bolsonaro disse que espera que Gustavo Montesano, que ele coloque em prática o plano de devolução de recursos do Tesouro Nacional, que estão no BNDES. Ana, Chico, oi Miriam, bom dia. Oi, Juliana. A Juliana Miriam já está por aqui para falar um pouco mais dessa indicação. Temos aí Gustavo Montesano, que era o número dois da Secretaria de Desestatistação. Isso aí já é uma dica do que se espera dele à frente do BNDES, Miriam? É, sim. Eu conversei bastante ontem no governo. A expectativa é que a administração de Gustavo Montesano acelere os programas de privatização e de venda de ativos. O Gustavo Montesano, ele se ofereceu para trabalhar na campanha de Jair Bolsonaro junto com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes conhecia o pai dele, que tinha sido professor no IBMEC. E aí ele foi trabalhar. O ministro Paulo Guedes se impressionou com a eficiência dele e indicou, como foi dito na reportagem, para o BNDES, mas o Levi não quis. Aí ele ficou com o Salim Matar na Secretaria de Desestatização. A Secretaria de Desestatização, até agora, não fez coisa nenhuma. Não teve privatização, não teve venda. Aquela coisa que aconteceu da concessão de aeroportos estava preparada pelo governo Temer. Então, agora, eles dizem que o que faltava era o braço operacional do BNDES. No BNDES, o que se diz é que tudo está andando conforme determina o TCU e todos os órgãos de controle. Agora, vai ter, segundo eles, segundo eles no governo, agora vai ter o encaixe perfeito entre a Secretaria de Desestatização e o BNDES e vai se acelerar. Agora, sobre essa devolução de dinheiro, é só para lembrar, o BNDES já devolveu 300 bilhões daqueles 500 bilhões que o governo Dilma e Lula tinham emprestado para o BNDES. Já devolveu 300 bilhões. Esse ano já devolveu 30. Então, esse dinheiro já estava indo. Na verdade, criou-se um pretexto, queriam tirar o Joaquim Levy. Então, eles pegaram um monte de coisa, assim, a caixa preta, as informações estão todas no site. Basta olhar. Mas, certamente, o novo presidente do BNDES vai tentar apresentar esses números encapados numa forma mais de propaganda política para parecer que está abrindo a caixa preta como quer o presidente Jair Bolsonaro. Parece que é uma novidade. Mas as informações estão todas lá. Eles fizeram empréstimos errados, sim, mas estão no site do BNDES. Esse é um dos desafios. Há outros, né? A gente viu há pouco aqui. A Odebrecht, em crise, é um dos credores, dos grandes credores do BNDES. Esse é outro problema. Não, é o contrário. O contrário. O BNDES é um dos grandes credores da Odebrecht. A dívida da Odebrecht. Na verdade, Chico, o BNDES é o maior credor pela BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. E o que detonou esse processo foi exatamente a Caixa Econômica que executou garantias. Os credores não queriam executar para continuar negociando com a Odebrecht a forma de pagar de forma mais organizada. Mas o caso da Odebrecht, ele é simbólico de várias coisas. Primeiro, da corrupção que houve no Brasil, nessa relação promíscua entre público e privado. Então, a corrupção que foi desvendada pela Lava Jato, não é a Lava Jato que provoca a quebra, mas a corrupção e a Lava Jato apenas revelou. Mas, além disso, teve também decisões gerenciais erradas. Eles cresceram muito, alavancados por quem? Pelos empréstimos dos bancos públicos. E cresceu, entrou em outras áreas, não deram certo. Aí veio a crise econômica. Juntando tudo, teve essa quebra. Na verdade, eles fizeram uma recuperação judicial pela metade. As empresas Braskem, a própria construtora, está fora da recuperação judicial. Tem 51 bilhões de dívidas que estão em recuperação judicial. O BNDES é credor de 7 bilhões e mais 3 bilhões que estão fora da recuperação judicial. 10 bilhões. Isso sem falar dos 4 bilhões de uma outra empresa que entrou em recuperação judicial da própria Odebrecht, a Ativos. Mas, enfim, é um caso complicado que vai ser discutido nos próximos tempos. A Odebrecht, nos últimos tempos, nos últimos dois anos, depois da Lava Jato, ela fez um esforço real de mudar. Mudar novos padrões de comportamento, nova governança e tal. Inclusive, é a única empresa das investigadas na Lava Jato que aceitou ser monitorada por procuradores americanos por 3 anos. Estão dentro da empresa fazendo auditagem, procuradores da justiça americana. Então, eles têm hoje um outro comportamento. A empresa tinha 180 mil funcionários, hoje tem 48. E ela vai tentar, no comunicado aos trabalhadores, ela disse ontem que vai tentar passar por mais esse desafio e continuar negociando com os credores. Obrigado, Miriam. E vamos falar do tempo agora, a previsão do tempo. Jaqueline Brasil, apostos, hoje tem alerta de temporais. Para que regiões do país, hein, Jaqueline? Bom dia. Chico, bom dia para você, para a Ana, para a Miriam, bom dia para todos. O leste e nordestino, mais uma vez, e o sul do país estão na rota do temporal hoje. Essa chuva forte pode vir a qualquer hora, causando transtornos. No sul, é uma frente fria que está chegando no Rio Grande do Sul. É por isso que já tem áreas de instabilidade espalhadas pelo estado. Em Porto Alegre, essa chuva forte é que agora temos aí o céu ainda azul, o sol brilhando, vai esquentar, máxima de 27 graus. Por enquanto, Santa Catarina e Paraná vão estar e vão continuar com o tempo firme. No nordeste, a pior condição hoje de chuva ainda é nessa área, do centro-sul do Ceará, passando pelo Rio Grande do Norte até Alagoas. Tem risco alto de deslizamento e alagamento no litoral pernambucano, incluindo Recife. Em Fernando de Noronha, essa imagem é ao vivo. O céu está azul, o sol brilhando, mas pode chover e a chuva vem forte, máxima de 28 graus. E está chovendo tanto no nordeste por causa de um sistema chamado de cavado. É uma condição do vento que auxilia na formação das nuvens carregadas de chuva. Pode chover forte também em Sergipe e no Reconcavo Baiano. Vamos direto para a imagem ao vivo de Salvador, porque se prepara para a chuva o dia todo. E hoje, tem jogo da seleção brasileira, mais à noite, às 9h30 da noite. A gente tem a previsão especial, chance de chuva é de 80% e a chance é de chuva forte, viu? A chuva vai ser mais isolada no norte do Ceará até o Maranhão, em boa parte do norte do país também. Mas vamos falar também de tempo firme? Em grande parte do país, principalmente no centro-oeste, interior do nordeste e aqui no sudeste também. Hoje mais cedo, o céu estava tão limpo que deu até para ver a lua cheia. Aqui em São Paulo, primeiro, essa imagem foi feita pelo Globocop, estava bem escuro. E no Rio, também deu para ver a lua cheia. Já estava clareando mais uma bela imagem, ainda mais para os românticos de plantão, né? Chico e Ana. Lindo demais! Obrigada, viu, Jaqueline, por trazer essa imagem para a gente. E o céu continua limpo assim durante o dia? Agora de manhã, já com o dia mais claro? Olha, Ana, nem tanto, porque já tem algumas nuvens e dá para ver até uma camada de poluição aqui em São Paulo, por exemplo. Dá uma olhada aí. Céu bonito, né? Mas dá para ver ali os poluentes, suspensos, não é ruim para respirar, né? Mas está bonito o dia aqui. Hoje, máxima em São Paulo, 25 graus, 22 em Curitiba, menos. Já no Rio, sobe mais, 30 graus, 27 em BH, 36 em Cuiabá, 35 em Palmas, 32 em Fortaleza. Fazendo calor no centro-norte do país, como sempre. Só para finalizar, mais uma informação para quem curte, para quem está esperando por ele o inverno, faltando três dias. A nova estação vai chegar na sexta-feira, dia 21, e claro que eu vou contar tudo para vocês nos próximos dias. Chico, Ana. Tá certo. Até amanhã, Jaqueline. Até amanhã.